Olá, irei mostrar como configurar o perfil e as notificações do Google Classroom. No canto superior esquerdo, podemos abrir o menu Sanduíche e ter acesso a algumas funcionalidades e configurações da plataforma. Em outros vídeos, iremos abordar as outras utilidades desse menu. Neste momento, vamos nos atentar para a opção Configurações, que é a última da lista no canto inferior esquerdo, ao clicar nela, você terá acesso às configurações de perfil e de notificações. Você pode adicionar ou alterar a sua foto de perfil. Se você clicar em Alterar, poderá enviar uma foto do seu computador ou poderá escolher entre fotos que já utilizou como foto de perfil anteriormente em contas da Google. Logo abaixo da Configuração de Foto, podemos acessar a central de configurações da nossa conta Google ao clicar em Gerenciar, onde você poderá alterar sua senha, dados cadastrais e etc. Nas configurações de notificações, você pode habilitar ou desabilitar a opção de receber notificações por e-mail, alterando o estado do botão azul, sendo que azul a opção está habilitada e em cinza está desabilitada. Quando habilitado, você pode personalizar as notificações específicas de comentários. Clique para habilitar ou desabilitar cada uma delas. A primeira opção se refere a comentários nas suas postagens. A segunda, comentários que mencionam você. E a última opção se refere a comentários privados de um trabalho. Você também pode personalizar as notificações relacionadas às turmas em que você está matriculado. A primeira opção se refere a trabalho e outras postagens de professores. A segunda, trabalhos e notas devolvidas de seus professores. A terceira, convites para participar de aulas como aluno. E a última, lembretes da data de entrega dos seus trabalhos. Por último, você consegue ativar ou desativar o e-mail e as notificações para dispositivos móveis de uma turma que você faz parte. Altere essas configurações conforme a sua preferência. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí